Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case da solução Unify aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Esse case que eu vou apresentar hoje para vocês é um case de hospital, é um hospital de clínicas de passo fundo, já vou fazer a apresentação aqui na sequência, e vocês vão ver que é um case em que a rede Wi-Fi foi toda construída com base no portfólio Unify, usando mais do que sem a peso Unify, e aí eu vou, quando eu estiver fazendo a explicação do case, mostrar para vocês qual que é a grande vantagem de usar o nosso software de gerência para fazer a gerência de uma rede Wi-Fi desse porte com 100 APs, e como isso fica fácil usando a solução Unify. Então vamos lá, falar um pouquinho aqui então do projeto, a gente está falando aí do hospital de clínicas de passo fundo, ele é referência regional em atendimento de saúde para uma população de mais de 150 municípios na região norte do Rio Grande do Sul, eles aí correspondem, a região de atendimento deles corresponde aí a cinco coordenadorias regionais de saúde, que estão centralizadas nas cidades de passo fundo, de Erechim, Palmeira das Missões, Alegrete e Frederico Westphalen, todas ali na região norte do Rio Grande do Sul. Então a gente está falando de uma rede Wi-Fi em que foram usados 128 APs Unify para cobrir Wi-Fi nesse prédio aqui, um prédio vertical com 11 andares, com mais de 250 leitos, todas essas áreas cobertas então com Wi-Fi. O projeto da estruturação dessa rede Wi-Fi foi aí executado pelo próprio departamento, pelo próprio setor de tecnologia da informação do hospital, a gente vai ver no final aí da apresentação do case um depoimento do pessoal de TI lá do hospital, ok? Então vamos seguir aqui. Bom, em termos de equipamentos, eu já falei, foram utilizados mais de 100 APs Unify, eles usaram 128 APs Unify, todos os APs do modelo AP-AC-LR, um AP do portfólio AC, Wi-Fi 5 Dual Band, eu vou mostrar esse equipamento na sequência, mas vamos falar um pouco do software de gerência aqui. Bom, essa primeira tela que vocês estão vendo foi extraída lá do software Unify, Unify é uma solução corporativa que está aí no mercado desde 2011, então ela é uma solução muito madura, solução que tem aí praticamente 10 anos de desenvolvimento contínuo, a solução Unify, para quem conhece, para quem já usa há vários anos, acompanhou o quanto ela vem mudando nos últimos anos, então o desenvolvimento da solução nunca parou, e Unify se tornou uma solução extremamente atrativa, porque entrega hardware com performance e com desempenho dos grandes líderes de mercado, inclusive a Ubiquiti é hoje o terceiro maior fabricante de Wi-Fi cooperativo do planeta, só que com um diferencial entre todos esses líderes aí que estão compartilhando essa fatia de mercado corporativo com a gente, qual o grande diferencial? A Ubiquiti não vende software, ela vende hardware, então todo software que a gente entrega é valor agregado para vocês, isso quer dizer que toda a nossa solução, todo o nosso software tem custo zero de licença, então a nossa controladora é 100% gratuita, não tem limite de AP, você não paga licença por piso de feature, você não tem gratuitamente X recursos, e se você quiser mais recursos você paga mais, não, não, qualquer que seja o modelo de AP nosso que você use, seja o de entrada ou seja o mais robusto, você não vai ter nenhuma restrição de features, a não ser aquilo que o hardware eventualmente não suporte, mas todas as features estão lá liberadas para você na nossa controladora, sem limite de AP, sem nenhum custo de licença. Essa primeira tela aqui, que vocês estão vendo, é a do dashboard, o dashboard é a tela principal, esse ícone aqui à esquerda do dashboard, onde você vê uma visão geral da rede. Uma primeira informação interessante aqui, a gente vê então a quantidade de APs que eles estão usando, quantos clientes na rede Wi-Fi, e a gente vê que eles não têm aqui switches e roteador Unify, não tem problema, a Unify é uma solução completa, é uma família que tem APs, switches e roteador, quanto mais ativos Unify você usar na sua rede, mais visibilidade você vai ter aqui dentro do nosso software, mais fácil vai ser a gerência, tanto da sua infraestrutura cabeada como sem fio, mas a solução é totalmente modular. O que isso quer dizer? Se você já tem uma infraestrutura cabeada construída na sua empresa, de um fabricante qualquer, terceiro que seja, com firewalls de terceiro, e com um parque de switches também de terceiro, não tem problema nenhum você usar só os APs Unify para ter um Wi-Fi só Unify na sua empresa. Você vai ter a facilidade da gerência de todos esses APs na controladora da forma que a gente está vendo aqui nessa tela. Nesse resumo também a gente já vê aqui a distribuição de canais que eles usaram em 2.4 e 5 GHz, então a gente vê que em 5 GHz eles preferiram usar os canais Uni1 e Uni3, sem usar Uni2 e Uni2e, que são aqueles canais que em Wi-Fi são de caráter secundário, que estão sujeitos aí a DFS, porque existe um serviço de caráter primário, que é a operação de radares meteorológicos. Em algumas situações isso é uma prática interessante, porque existem vários dispositivos móveis que não suportam esses canais da faixa média aqui em 5 GHz. Então para máxima compatibilidade, dependendo do seu cenário, pode ser interessante e pode ser necessário trabalhar dessa forma. Então, essa é uma primeira visão geral do dashboard, extraído do nosso software que é gratuito, você pode ir lá, baixar, instalar, e começar a ver como é que ele funciona. Uma outra tela aqui, uma visualização, aqui só voltar um pouquinho rapidinho, no menu lateral à esquerda aqui a gente tem esse ícone de Devices, quando a gente clica aqui em Devices a gente pode ver uma relação dos ativos que a nossa rede está gerenciando. Então, a gente está vendo aqui uma série desses APs, numa visão não em linha, numa visão em miniaturas, e o interessante é que você pode personalizar isso para ter uma visão mais fácil do ponto de vista de operação, que traga para você mais informações, que é essa visualização aqui em linha que eu estou mostrando para vocês. E isso, sem dúvida, é uma das grandes vantagens da solução Unify, que é essa facilidade de gerência. Quando você usa uma solução com gerência baseada em software, SDN, que é igual a solução Unify é, você não precisa mais ficar tendo inventário, controle de IPs para a gerência dos seus APs na sua rede. Olha essa tela aqui, o IP existe, ele está lá porque a rede de infraestrutura é TCP IP, então você precisa naturalmente ter essa estrutura toda baseada em IP funcionando, mas você não precisa mais desse IP para fazer a gerência desse AP. Você simplesmente vem aqui na interface do software, se você quer fazer alguma configuração que é isolada, exclusiva desse AP, você clica nesse AP e você vai ter aquela configuração exclusiva desse AP. E todas as demais configurações que dizem respeito à rede como um todo, automaticamente o software vai fazer o que a gente chama de provisionamento, ele vai aplicar essa configuração para todos os seus APs em lote, seja uma rede com 2 APs, com 20, com 200 APs. Então, grande vantagem. Lembrando, tudo isso com um custo extremamente acessível, porque a solução, o software é 100% gratuito, diferente dos concorrentes de mesmo nível que a gente tem, que conseguiriam atender essa demanda, um hospital com mais de 100 APs do ponto de vista técnico, a gente está entre os únicos fabricantes líderes com um custo absolutamente zero de licença, de software e de uso dos nossos APs. A gente tem clientes usando os nossos APs legados de 2011 até hoje que nunca pagaram um centavo de licença. Então, você que é gerente de TI, você sabe o quanto isso é impactante para você que tem que gerenciar o seu orçamento de TI, que precisa investir em outras frentes muitas vezes e você sabe o quanto é difícil, depois de um ou dois anos de instalação de APs, você ter que renovar pagamento de licença sem poder renovar o seu parque de dispositivos de ativos na infraestrutura. Então, mais uma tela extraída do software Unify. Olha só um exemplo aqui de como fica fácil a gerência através do software. Só olhando essa tela de ativos, a gente já vê aqui que existe um AP, um ponto de rede que está com uma conexão a 100 megabits por segundo e todos os APs do Portfolio AC têm a porta gigabit. Então, se não é uma condição mesmo do ambiente, você já não está ciente de que isso, de fato, foi feito dessa forma, seja porque a porta do switch era 100 mega, enfim, qualquer que seja a razão, você já identifica um problema de cara só olhando aqui e fala opa, tem um ponto na minha rede em que o AP está conectado a 100 megabits por segundo, eu preciso investigar se eu tenho um problema de cabeamento, se eu tenho um problema de porta de switch, o que está acontecendo aqui, que a negociação da velocidade na porta LAN não está giga igual é a porta do equipamento. Esse é um só dos exemplos de como é fácil fazer um rápido troubleshooting da saúde da sua rede Wi-Fi só olhando para o software da controladora. Em termos de equipamento, então eles usaram o AP SLR, como eu já comentei, ele é um AP Wi-Fi Sync, então do atual portfólio IAC, que é hoje a tecnologia de Wi-Fi majoritariamente disseminada no mercado, então ele é um equipamento que opera nas bandas de 2.4 e 5 GHz, ele tem múltiplas antenas, uma característica, é porta LAN de 1 GB, uma característica do ACLR particularmente, que é o destaque dele, é a questão do alcance, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de projetos de Wi-Fi para atender dispositivos terminais, os nossos dispositivos terminais, eles são o gargalo da rede, então a gente tem que tomar muito cuidado que para você ter sucesso em Wi-Fi, você precisa trabalhar com mais células menores, porque trabalhando com células menores, ou seja, usando mais APs na sua rede, você garante que os seus clientes estejam mais próximos do AP, logo com o melhor nível de sinal, e por terem o melhor nível de sinal, eles vão modular uma velocidade melhor com o AP, vão negociar, operar em uma velocidade melhor, e o resultado disso é que eles vão ocupar menos tempo do ar, que é um meio compartilhado, essa é uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios de Wi-Fi, eles vão ocupar menos tempo para transmitir a mesma informação que eles ocupariam se eles estivessem mais afastados do AP com um sinal pior. Ocupando menos tempo, sobra mais tempo porque os outros clientes se convertem nessa rede Wi-Fi, então o segredo para ter sucesso é o Wi-Fi, células menores, para que os dispositivos clientes ocupem o mínimo de tempo do meio aéreo, que é um recurso compartilhado. Então esse é o segredo. Então quando você tenta usar células muito grandes, com o mínimo de AP, só para economizar, muito provavelmente essa sua rede vai ter sérios problemas de desempenho, porque os clientes vão modular com uma taxa de modulação baixa, vão ter uma velocidade baixa, o resultado é que eles vão ocupar mais tempo da célula para enviar a mesma quantidade de informação, e a sua rede acaba ficando bastante prejudicada. Mas a sacada do AP SLR aqui é a questão da antena que ele usa, ele tem um sistema inovador de antenas de tripla polaridade, que é uma antena fractal. O fractal na matemática é aquela forma sobre forma, então se você olhar para o AP SLR, diferente dos outros APs indoor, do Portfolio Nefai, nos tradicionais discos, ele é mais alto, porque ele tem que acomodar essa antena aqui fractal, não é uma antena de chapa igual nos APs tradicionais. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma antena melhor no nosso dispositivo, seja no AP ou seja no dispositivo cliente, antena de maior ganho tem o que a gente chama de reciprocidade. O que isso quer dizer? Ela melhora o sinal tanto para o dispositivo transmissor como para o receptor, tanto para o access point, transmissor receptor, como para o dispositivo cliente, transmissor receptor. Então é sempre uma boa estratégia eu ter uma antena com uma melhor percepção de ganho no meu projeto, porque isso melhora a comunicação para os dois lados. Ao contrário do que alguns pensam, tem gente que gosta de aumentar a potência de AP para atender aquele requisito, entre aspas, que eu comentei agora há pouco, de ter menos APs para economizar no projeto, então aumentam a potência. O problema de aumentar a potência é que o sinal vai chegar cheio no dispositivo cliente e você vai ficar num primeiro momento satisfeito, achar que a barrinha cheia resolveu o seu problema, que você tem cobertura ali, mas o dispositivo cliente que é o gargalo, que não é um rádio especializado, que tem menos potência de transmissão do que um AP, que está ligado na força, o dispositivo cliente está ligado na bateria e tem várias outras funções, além de só um transmissor e receptor de rádio, ele não vai conseguir devolver, enviar o sinal de transmissão dele para o access point, porque ele não tem a mesma potência, isso é o que a gente chama de assimetria de potência em Wi-Fi, então para a gente não deixar a simetria de potência acontecer com um access point com mais potência do que um dispositivo cliente, o que a gente faz? A gente pega a potência de transmissão do AP e diminui para a gente nivelar manualmente a potência de transmissão para ter simetria de potência para que não haja esse tipo de problema. Então, o fato do AP SLR ter essa antena de maior ganho faz com que o dispositivo cliente, por exemplo, atrás de uma parede, receba um sinal melhor do que ele receberia de um outro AP que não tem essa antena fractal igual a do AP SLR. Então, só cuidado aqui para não deixar o nome long range te enganar e te fazer achar que nos seus projetos de Wi-Fi você deve projetar células grandes com poucos APs, que provavelmente você vai ter muitos problemas se você trabalhar dessa forma. Então, ele é um AP para montagem em teto, alimentado via POE, tem todas as características de um equipamento corporativo, igual a todos os demais APs do nosso portfólio Unify. Só para a gente encerrar aqui algumas fotos, a gente está vendo aqui três, quatro imagens do posicionamento do AP SLR em algumas das áreas do hospital, só para vocês terem uma ideia. E para encerrar, a gente traz aqui um rápido depoimento do Marcos Antônio Souza, que é lá do setor de TI, do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, ele diz o seguinte, então o cliente final que foi o próprio responsável, nesse caso, pela execução, pela implantação do projeto, ele diz o seguinte, aqui no início do projeto já tínhamos bem idealizado os objetivos finais que deveriam nos proporcionar os seguintes diferenciais. Então, eles buscavam atender a dispensação de medicamentos aos pacientes através dos carros móveis, aqueles carrinhos móveis que são frequentemente usados em hospitais, para se locomover entre os leitos com medicação, enfim. Então, atender aí essa questão da dispensação de medicamentos usando carros móveis, a utilização da rede Wi-Fi pelos pacientes e familiares, a questão de cobertura e alcance, necessidade de múltiplos SSIDs, gráficos e relatórios para gerência, tanto por SSID como por AP, entre outros. E uma vez que eles definiram então todos esses requisitos, estão com todos esses requisitos definidos, partimos para a prática, oportunidade em que analisamos e testamos diferentes tecnologias. Eles testaram diferentes soluções e depois disso, então, optamos pelos APs Unify da Ubiquiti porque entendemos que foi a solução ideal que proporcionou tudo o que buscávamos, mas algumas gratas surpresas. Essa é uma questão interessante. Além de atender os requisitos que eles já tinham identificado no início do projeto, eles também encontraram ao longo do processo outras vantagens da solução Unify, normalmente é isso que acontece. E aí ele finaliza com uma fala interessante, os chamados em virtude de problemas relacionados ao uso do Wi-Fi tiveram uma redução considerável, menos de 10% em relação aos testes anteriores. Então, em relação ao que eles tinham de problemas usando outras tecnologias, os chamados caíram aí para a ordem de 10%, quer dizer, muito baixo. O Wi-Fi é muito comum ter uma série de problemas porque o ambiente é dinâmico, uma série de coisas acontecendo, tem várias variáveis que interferem na rede Wi-Fi, o projeto tem que ser adaptado a todo momento, não existe projetar a rede Wi-Fi e deixar ela funcionando ao longo de anos sem acompanhar isso, então, quem administra uma rede Wi-Fi sabe que o índice de chamados é menor que 10% é bem interessante. Então, o depoimento do cliente final depois de implantada a solução Unify no hospital. Então, para fechar, o case era esse, a gente tem aí vários canais de suporte no Brasil que a gente estimula que vocês participem, uma comunidade hoje bem participativa no Brasil com vários canais em português, o fórum segue sendo nosso canal oficial para dúvidas e discussões, a gente tem também grupo no Facebook, canal aqui no YouTube onde vocês estão acompanhando esse vídeo, se você não está inscrito, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aí para receber notificações que a gente procura dentro do possível subir vídeos aí toda semana para vocês, tem lá o blog com uma base de conhecimento mais formal em forma de artigos escritos e além da nossa comunidade em português também existe aí a comunidade global da Ubiquiti para quem quiser interagir aí além dos budos do país, tá bom? Então, um abraço, até uma próxima, tchau, tchau.